Futebol, o Fast Clube realizou o último treino na manhã de hoje para o duelo contra o Oeste de São Paulo pela Copa do Brasil, amanhã. VK estava no Paragominas Futebol Clube do Pará quando recebeu o convite para reforçar o Fast e não pensou duas vezes. Estou chegando aqui, fui bem recebido pelos amigos do Fast, espero responder bem a expectativa do time, do clube, do treinador, que eu possa fazer um bom trabalho. Essa é a primeira competição nacional do Fast desde 1978, quando jogou o Brasileirão da primeira divisão. E todos estão focados para conseguir a vaga na segunda fase da Copa do Brasil. Ansiedade um pouco, né? Primeira competição nacional, a gente sabe que precisamos da vitória para dar um conforto melhor financeiramente para o clube, né? Eu acho que essa vitória anteriormente contra o Rio Negro deu um ânimo maior, fizemos os três primeiros pontos no Campeonato Amazonense, que nos dá tranquilidade para entrar amanhã num jogo bem tranquilo e espero sair com os três pontos diante da nossa torcida. O atual campeão amazonense vai enfrentar o Oeste de São Paulo a partir de 8h30 da noite no estádio Colina. Eu penso que o tempo tem estado bem, tem falhado um pouco na finalização, mas em termos de construção de jogo nós temos construído, temos criado muitas situações de perigo. No último jogo tivemos 76% de posse de bola, isso quer dizer muita coisa. Aquecimento, alongamento e bola no pé, o treino é intenso. A responsabilidade do time é dupla, isso porque neste domingo, dia 17, eles vão disputar o Campeonato Amazonense e aproveitam para se preparar para mais essa partida. Domingo tem mais, domingo já tem o Penarol, o futebol as coisas acontecem muito rápido, então a gente tem que manter o foco e a seriedade aqui no trabalho do professor Morgato. O rolo compressor está confiante, pois precisa da vitória. Empate ou derrota, dá vaga ao Oeste. E por falar em Oeste, o time de São Paulo também treinou agora à tarde no estádio Carlos Amite, no Coroado. A equipe chegou no local por volta das 4 da tarde, com um treino leve, um bate-bola em campo, cobranças de falta, algo bem descontraído. Para o Oeste avançar de fase, basta um empate diante do Faixa Clube. Olha, vale lembrar que hoje, a partir das 8h30 da noite, o Manaus Futebol Clube enfrenta o Vila Nova de Goiás também pela Copa do Brasil. O jogo é no estádio da Colina e os ingressos ainda estão à venda no valor de R$ 30,00 inteira e R$ 15,00 a meia entrada. A gente volta a falar da chuva por causa desse temporal. Uma motorista e nove crianças ficaram presas dentro de uma van escolar, numa rua onde não se via asfalto, somente água. Foi em Flores, na zona centro-sul de Manaus. As nove crianças e o motorista ficaram presos nessa van, no final da Alameda Floresta, na zona centro-sul da capital. Esse motoboy presenciou a ocorrência e ficou assustado. Quando eu prestei atenção, uma van, uma doblou, tentou passar com as crianças. Aí, nisso, o carro ficou submerso e falhou, parou. Ele só fez empurrar para a calçada e o pessoal do posto tentou tirar as crianças, entendeu? Pela janela e o carro começou a inundar. A van tentou passar por esta rua, no conjunto Duque de Caxias, mas por causa do alagamento, não conseguiu pegar a avenida principal. Uma equipe do corpo de bombeiros foi acionada e fez o resgate das vítimas, todos sem ferimentos. Num momento como esse, é bastante difícil a gente resgatar esse tipo de pessoas, porque é um momento em que a água está bastante forte. Essas duas mulheres também foram resgatadas de uma empresa, que fica na mesma via onde estava a van. As ruas do conjunto ficaram assim, completamente alagadas. Quem estava dentro de casa não podia sair. Essa professora lamentou a morte de alguns animais que morreram afogados no quintal de casa. Eu já perdi minhas aves, porque eu tenho o maior cuidado com elas. Eu crio pato e galinha, tudo. Eles morrem, não conseguem. O comandante do corpo de bombeiros alerta. As pessoas que insistem em passar por um local nessas condições, segundo ele, o que parece ser inofensivo, pode até mesmo causar uma morte. Você viu aí o caos provocado pela chuva aqui na capital, mas olha, teve muita gente que transformou isso em brincadeira. Não é mesmo? Patrícia de Paula. Isso mesmo, Mariana. Muita brincadeira, muita chuva se transformou aí no que eles acharam que era uma praia ou um rio. E aí a brincadeira foi certa. Só que, Mariana, os especialistas alertam que esse tipo de brincadeira pode trazer um dano muito grande à saúde. Isso porque essas crianças aí podem até estar contaminadas com leptospirose, que é uma doença que é transmitida através da urina do rato. Já imaginou uma coisa como essa? E ainda tem também, Mariana, uma alerta do próprio corpo de bombeiros, que quando essas crianças ou qualquer pessoa que atravessa ruas com águas dessa forma, como vocês estão vendo aí também, essas pessoas podem cair em bueiros, porque alguns bueiros podem estar abertos e com isso eles podem cair e se machucar. Já imaginou? Agora tem uma outra dica aqui para os motoristas, até falando em motoristas e falando em trânsito, está bem tranquilo aqui na Constantino Nery, estamos aqui, aqui nesse ponto do Expresso. Agora tem a dica para os motoristas que é a seguinte, aqui a faixa azul, tanto da Constantino Nery quanto da Torquato Tapajós, está liberada para que o trânsito possa fluir ainda melhor por conta de toda a chuva, de todas as ocorrências, de todo o congestionamento que aconteceu durante todo o dia de hoje. Então fica a dica aí, liberada a faixa azul, Constantino Nery, Torquato Tapajós para os motoristas. E aí você pode aproveitar nesse momento, pode aproveitar esse momento para dirigir tranquilamente, né, mesmo diante de situações e tantas ocorrências que aconteceram durante os dias de hoje. Volto com você no estúdio, Mariana. Obrigada, Patrícia de Paula, ao vivo da Avenida Constantino Nery, olha, a informação que nós temos é de que nos próximos três dias, ou seja, até a sexta-feira, a previsão é de forte chuva ainda aqui no Amazonas. O Jornal em Tempo termina aqui, a todos uma ótima noite, a gente se vê amanhã. Até lá. O Jornal em Tempo termina aqui, a gente se vê amanhã.